Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos gravar mais um livro para o nosso escrito, vamos lá? Feche os seus olhos agora e comece a olhar nesta hora Como os olhos da fé por um segundo Imagine os céus se abrindo A igreja cantando, subindo Para sempre, deixando este rumo Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos da glória Grande festa vai acontecer Com só o corpo estaremos aí E os irmãos que ainda não conheci Finalmente eu irei conhecer Quero ver Passar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Vai mais forte bater Ao contemplar Jesus Será o dia mais lindo da história A chegada dos salvos da glória Grande festa vai acontecer Grande festa vai acontecer Sua arma tocar Quero ouvir Encontrar Abraão e o ladrão Que foi salvo na cruz Quero ver José governador E abraçar todos com muito amor E abraçar todos com muito amor Mas eu sei que o meu coração Mas eu sei que o meu coração Um dia um dia um esperado Um dia um esperado por todos nós Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe